O Senhor se lembra sempre da aliança, o Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos, que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo. Confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança.